Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Praticin, todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui com o Mano Troutes, fala aí Troutes Daí galera, beleza? A gente tá aqui no game mod do Zombie Apocalypse, que era o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso trunfo nas mangas, pra abrir depois o Scavengy Só que como falta ainda pegar só o VPS com o Windows pra poder rodar o Scavengy, a gente vai abrir no sempre host aqui, esse daqui primeiro Né, porque ele roda Linux, então a gente já tá aqui no sempre host agora, no host deles Vou mostrar aqui o ping, tá 200 e poucos, eu e o Troutes tamo jogando aqui É, mas não tem nenhum problema com lag nem nada É, não tem nenhum probleminha A gente tá testando aqui um pouco o game mod, ele tá indo com um pouco de bug, ele não tá totalmente traduzido, o Skull Fire não tá traduzindo a todo ele E a gente encontrou um bug lá no mapa Ah, pera aí que tá me chamando aqui em casa Beleza Acho que até quarta-feira por aí a gente abre o servidor aí pro pessoal jogar E como é que funciona o servidor, pessoal? Eu gravei vídeo já nele uma vez, mas há muito tempo atrás no canal Enquanto eu não tinha o game mod dele ainda, né O desenvolvedor do game mod dele é o Kitten A gente conseguiu o game mod com ele lá, com o host, na verdade, que era um, era sub-dono do game mod O game mod funciona da seguinte forma, pessoal No começo do jogo, aqui não aconteceu isso porque eu não sei o que que deu, se foi um bug ou alguma coisa assim Mas sempre que quando começa um round, o game mod ele escolhe uma pessoa pra ficar como um zumbi Uma ou mais, depende de quantas pessoas tão jogando no jogo na hora, né E daí tem esses segundos aqui E o pessoal aí que é sobrevivente tem que esperar esses segundos aqui passar Porque ele vai aparecer daí um checkpoint Pra o pessoal poder salvar a infecção, beleza? E daí conforme a pessoa for matando o zumbi Ela vai ganhando experiência, né Eu tenho 120 XP, o Truss tá com 300 E conforme mais experiência tu tem Com barra class aqui Tu pode, ó, agora eu não posso abrir o barra class porque a resposta é 50 segundos Ó, virei, virei zumbi Tá, eu não posso abrir o barra class porque passou 50 segundos Desde que começou o round Daí eu não posso trocar de classe Mas pra ter outra classe lá, tem que ter 500 de experiência e tal Os zumbis tem classes diferentes, daí os zumbis tem magias Tipo magias, né Ah, skills Skills E os sobreviventes, dependendo da classe, também tem skills E vem com mais armas A primeira classe, essa daqui que a gente tá usando, a sobrevivente Não é setável, tipo, tu não precisa ir no barra class pra setar ela Deixa eu correr do tru desviado aqui Tu já Opa, não subiu aqui Ah, o tru já me infectou aqui, ó Ele usou o barra alt Ele usou o alt pra me infectar Agora eu tenho que matar ele e pegar uma carne dele Pra eu poder, né, me curar Ou se no caso tivesse um médico aqui O médico poderia me curar com barra cure Só que não tem ideia E ele ganharia XP só pra curar também É, ele ganhaia XP só pra me curar também Tem que matar esse tru, esse trouxa aqui Me infectou, esse puto E tem classes que são anti, anti-infecção Beleza, pessoal? Daí tu não se infecta Quando os zumbis te, te dão a infecção Tá difícil matar esse viado Alguém vai morrer Putz Ah Trudz é muito bom É, muito noob Só infectando antes pra matar o cara Então, Trudz ganha Tu vê quanto que ganha comigo? Bah, ganhei muito XP me matando Olha ali, pá Dobrei meu XP É que acabou um round também, né Daí como ele era zumbi, ele ganhou XP Pra eu ter ganhado round Como zumbi No caso, se tivesse mais gente Todos os zumbis ganhariam Sim Ah, mas quando o cara infecta Desse muito o HP, meu Tava quase morrendo o HP Sim Por isso que é bom ter bastante gente jogando aí Tem médico e tal Pra poder te curar Acho que agora pode ser outra classe Já pode sim Barra class Ó, carregou um novo mapa aqui No caso, não desceu os segundos Pra ele fugir, né Como sobrevivente Porque o Trudz conseguiu me matar antes Se acabar aquele tempo Ah, policial Agora tem o Eagle Tem Eagle? Beleza Eu tô cheio de trem Porque ele não tá setando o player, cara Pra zumbi É verdade Mas vira zumbi aí É só se matar, né Barra morrer Barra morrer? Eu acho que a gente bugou o game mod Quando a gente entrou Mas depois se a gente relogar Aqui, acho que dá certo Tá, vamo lá Virei zumbi Zumbi Zeco aqui Agora o Trudz livrou o policial Daí ele tem armas a mais Do que sobrevivente Porque tá com 500 XP já Skull Fire Ó, Skull Entrou no server Ó, vou mostrar aqui as classes, ó Z barra class Ó Zero XP pra usar o zumbi padrão 500 pra usar o outro zumbi Daí, ó Que fala o que ele faz, ó Com o out ele infecta com visão de bêbora Ele deixa o cara com visão de bêbora Depois de infectar O zumbi rápido pula alto O zumbi raper Tem mais dano Tira mais dano dos players com motosserra A zumbi witch tira 75 de dano dos players Essa daqui é muito boa Muito apelona Uma espécie de sei lá quanto XP E tipo, pessoal Quando tu equipa Tipo, 500 XP Tu equipa sem ser classe Tu não perde o XP Beleza, pessoal? Que nem o Trudis lá Ele equipou o policial E não perdeu o XP dele É? Agora já foi camperar ali em cima Desgraçado, noobzão Sobe aí E tem desert shigo Esse trouxa Só três tiros já me mata Peraí que eu vou pegar esse trouxa Ó, me dá um tiro já Se cabrita Peraí Ah, infectei ele Eu vou morrer Mas eu infectei ele Desgraçado Ó, o Skull Faro já entrou aqui Como zumbi também Vamos pegar o Truzeiro e Skull Agora ele tá infectado também Ele vai ver como é bom Ficar infectado E tu ganha XP Infectando a pessoa também Se eu não me engano Ó, escuta lá nele já Se ele cair na água Ele morre Se o Trudis cair na água Vamos esperar ele perder Bastante vida aí Pra depois a gente Dar uma acirradinha nele Né, pessoal? Vem, Truze Vem Putz, eu não tô conseguindo Correr e mexer com a serra junto Ai, não Fala sério Que eu quero na água de novo, véi Sou muito noob Ah, não Peraí Agora eu vou matar esse viado Tá se achando A carne não me curou, véi Não te curou? Mas não é todas as caras que te curam Só algumas que curam Ah Algumas não XP Agora eu te mato, noobizão É, eu vou ter que mutar aqui Vai morrer com a minha infecção Vai morrer com a minha infecção ainda Eu vou te matar Tchau Ah, noobizão Isso Agora o Skull me deu um soco Eu morri aqui embaixo também Inteligente Ó, ganhei mais 30 de XP Porque eu ganhei Porque eu acabei o round Sendo como zumbi, né Daí eu acabo ganhando também XP Ó, aqui a gente tá no novo round Novo mapa Tô de zumbi aqui Eu acho que tem um bug, pessoal Não sei, ó Vou falar com o Skull aqui, ó Ah, não Agora mudou, ó Virei o humano Eu e o Skull E o Trutz Ah, não Acertou sim Agora acertou o Trutz Pra zumbi Vamos fugir do Trutz Se ele infectar a gente A gente está morto Já Sai daqui, Trutz Gramado Tu vai infectar Vamos lá Vamos lá Vamos esconder desse jato Infectar ele não vai Ah, filha da mãe É, um noobzão da porra Vamos lá ajudar o Skull Vamos matar esse Trutz Noobzão, hein Ai, tirou um monte de filha do Skull já Lembrando, pessoal Que tem que fazer lagshot, né Vamos pegar a carne ali Que o Skull deixou Ah, não me curou a carne Merda Dei azar Vem, Trutz Vem me matar, vem Vem, cara Mais um tiro Já morre Esse noobzão, do caceta Já ganhei Ganhei 10 XP Por não ter matado ele Mas a carne Não está me desinfectando, velho Precisa ter Precisa de De médico Ó, aqui já está o Skull Aqui atrás de mim, ó Malandrão Vou morrer Mas eu não vou deixar o Trutz Me matar Morrer de infecção mesmo Ai, ai Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então Não se esqueçam A gente dá o joinha Para talvez a gente também Se inscrever no canal A gente vai arrumar aí Os bugs, né Que estão acontecendo no servidor Isso aqui só é uma versão alfa Até quarta-feira A gente pretende arrumar tudo Eu vou falar com o Skull Aqui agora Para ele falar do round lá Do Pyr Que está bugado Que eu e o Trutz Jogamos nele Então é isso aí, pessoal Quando o servidor ficar on Aqui eu aviso vocês Eu faço mais um vídeo Beleza E quando o Scamity ficar on Também eu faço mais um vídeo O Scamity acho que Até o fim da semana Também está online A gente vai comprar o VPS Lá dele E eu vou comprar na verdade, né Então é isso daí Fiquem no aguardo aí Falou, valeu Um abraço Até mais E fomos